gravando tá gravando Wilton galera vamos para mais um vídeo aqui no Youtube, é isso mesmo lembrando, pra quem gosta de conteúdo quase todos os dias deixa eu pegar aqui que tá balançando muito esse carro, pipoca demais é... vai lá no meu Instagram tá na descrição do vídeo, é Isaac Underline Newton MCZ a gente coloca mais coisa lá beleza, a gente comprou um Amarok beleza vai ter um som bem massa no hidráulico na Amarok e eu vou trazer todo esse conteúdo pra vocês, mas antes disso vamos mostrar o que tá acontecendo, né o Renato acabou de finalizar um projeto e eu vou gravar pra vocês esse projeto bem detalhadozinho tomara que ele tenha paciência comigo tá bom, que eu vou falar é pra gravar pro Youtube, se você não tiver paciência meu irmão, aí quebra ele na porrada lá, beleza? Então é isso aí deixa aquele like topado e vamos para mais um vídeo chegando no Renato Salsiça Salsiça olha que carro bonito, véi descobre rasanha véi bora pra onde? cara do caralho olha o cara da ferragem os caras estão me abusando direto ei, feche não viado vai fechar pra quem, hein? vai fazer isso trabalhar, trabalhar você acha o que? você acha o que? pelo amor de Deus ia fazer o vídeo não, é? oxe faça o vídeo dele aberto rapidinho, pô vai pra onde agora? vai dar um canto calça nova, não é? ó essa que você quer calça nova, trabalhando ei lá só viva arrombado epa, apocando tudo aqui cadê? vai meu tá bombada daqui a pouco eu mostrei o canto então vamos acompanhar, né? tá colocando o processador esse aqui pessoal é um DBX 360 o queridinho o queridinho que todo mundo quer que todo mundo quer esse cara mesmo que tá comprando esse som tá comprando esse não tá fazendo esse som é o Marcelo que botou o nome desse paredão paredão do problema esse processador é que é meu tá vendo? novinho tem até os negócios porém eu deixei parado há muito tempo e parece que um canal dele tá oxidado aí vai levar pra desoxidar o canal um ano parado enrolado enrolado no negócio mas eu acho que foi aquele quarto frio meu lá, né véi? mas enfim você sabe que essa coisa minha de procedência tava no meu som tocando tudo certinho que desmontou com o Renato porém ficou curtiado o canal mas não presta mas não presta, né? ei meu inversor, viu? pra cá meu inversor tem que comprar um novo que essa aqui essa baga como é que tá? olha, olha vai ficar de cocazinha olha, olha fica quieto bandido, ladrão não, mas se quiser ele pode arrancar não depois ele compra outro ele já comprou oh, rapaz ele cortou no peco olha aí viado quando eu comprei essa merda aqui quem instalou foi ele vai tomar no caneco foi ele eu me chamo Marcelo sou proprietário do problema e vou ter muito problema na minha vida depois desse som intriga com os vizinhos intriga com a oposição dele a oposição não é nem minha a oposição é desculpa essa zoada aí depois que começar a terminar essa zoada eu retorno a gravar Renato ligou baixinho aqui mas pelo que eu estou vendo vai ser um grave do canque esse som é caixa nova né vem aceder na descrição do vídeo compra o seu pendrive olha vai ser um grave da festa é, pô o grave é bom que caixa é essa hein Renato 1585 1585 ele quando liga a fonte faz isso aí o meu carro fazia quando as baterias estavam descarregadas depois parava não, ainda estava quando eu digo que som é coisa de maluco olha aí eu vou explicar estava tudo perfeito estava arrancando para a lama porque ele botou para o meu do fome de 8 ondas 8 ondas a galera pensa que som se eu pegar e botar já estava apaga a carroça estava tudo certo porém não eu vou botar o pneu 8 ondas eu sou exemplo disso tem carrocinha pode ser novo o que for carrocinha nunca andou nunca botou nunca fez nada rolamento o carro estava estourado um estourado um e um enrocando aí porque você sabe como funciona a reboca que você manda fazer os caras botam os dados o paredão da veinha eu troquei os quatro o cara não bota novo os caras botam os dados é um erro esse aqui para quem não conhece é o cara que faz ferragem no sonda é minhas coisas é o Mike Rebox tudo novo zero aí está arrancando para a lama aquele botão os pneus de carga é 15 aquele lá é por isso como é que isso é 14 14 era o 14 igual o paredão da veinha eu ia botar esse tipo de pneu porém eu botei jogo de rodas que estava empenando demais o jogo de ferro está ligado vai estar aí e a bicha é bem reforçada olha o peixe de mola bombada top todo mundo se você gosta de youtube vamos mostrar o youtube né esse aqui o 3 mil para cada 4 médio o ice 3 mil bomba de novo ice 3 mil com a carcassinha nova o eletro é de 10 2 homens para cada 3 grave no caso são 2 7 são quantos para o médio são 6 4 para o médio poxa no caso é tudo 3 mil para o médio para a correnta para tudo menos o elite que é o de 4 canais esse aqui a cada a cada 2 canais como é que fez aí a cada canal não cada canal 4 está aí cada canal no caso estéreo está trabalhando ali está estéreo está estéreo entendeu aí o 3 mil no outro lado são para os drivers de 1 ohm esse é de 2 ohms 2 ohms esse é de 3 ohms no caso são 4 esses 4 para os 16 médio e aqueles outros 4 para os 32 drive a cada 3 mil a cada 3 mil outro drive rapaz bem compacto se fosse a 600 aí se fosse a 600 pode botar uns 200 aí era 8 se fosse a 600 não era? era 8 era o 8 era o dobro de amplificador o Berig Berig não o DBX 360 Berig é esse aqui o Berig o Berig olha para cá e a obra de arte aqui de Renato Salsicha né eu acho que a capa eu vou fazer aqui Renato show de bola vou fazer a capa espera aí Renato vou fazer a capa vou fazer a capa vai falando vai falando vai falando aí ele tinha 24 furos isso eu tinha mais furos né cara eu não lembro Renato só sei que era um bocado de furos da boba não é eu tinha mais furos por isso que ele comprou os afos que tinha 2 furos no meio não aí eu comprei os afos ele comprou os afos só tinha 24 furos mas eu ia precisar de mais 8 furos aí foi o jeito de furar aqui no meio né não, mas ficou muito bom muito bom excelente muito bom mesmo muito bom olha a barra agora aquele que eu tinha eu vendi o meu por 1.300 1.000 1.000 é quanto aí Renato? 1.000 está saindo a 1.600 eu acho 1.000 e poucos daquele meu 1.600 conto fora os parafusos fora o é, o cara ganhou a vantagem né, porque o meu usado ele além de pegar os parafusos inox ele ainda pegou se eu não me engano isso aqui ó isolador só for gastar um novo, tudo novo é uns 2.000 conto um parafuso e tudo é mais ou menos isso aí a gente botou um barramento aqui a gente ia ser lá atrás mas lá atrás ia ficar muito apertado pra gente trabalhar e tudo muito apertado né são 16 baterias não pessoal, só para quem tem curiosidade não, 12 12 baterias e 150 aqui ó tudo bonitinho e 6 fontes de 200 da usina então é isso aí aqui na frente eu não mostrei ó está aberto aqui pronto enfim são 8 né 8 na lateral completando 16 e 16 no meio aqui juntando da 32 os TI são 16 também né 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 isso mesmo e 6 drive aqui na caixa 1585 do estranho aqui é a caixa é a do do Fabson o modelo aí né os caras falam a Fabson que ela é bem pequenininha faz um acoplamento do caralho essa caixa velha puta que pariu bem pequenininha né é porque o chute das laterais ela é bem né você consegue acoplar bem mais entendeu ela pega é só é só é autoflano caixa quadrado é quadrado né quadrado quadradozinho a nova rádio no caso né que ela é pequenininha é muito bom essa caixa velha de média boba da festa então é isso aí pessoal isso aqui é o aparelho do problema aqui é o rack móvel eu vou mostrar para vocês o gerador dele que ele vai estar utilizando ele comprou esse comigo novinho ó que ele comprou foi idiota e dei também uma bateria para ele nova com garantia novinha 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 bateria e ele comprou esse gerador da nagano no site que eu acho que foi uma das compras mais sensatas que ele fez porque esse gerador aqui é um gerador a gasolina e ele aguenta muito rojão velho e é muito econômico isso porque aqueles capos farela todinho né e esse aqui ele já jogou esse capo de moto mesmo quero ver quero ver agora porque a solda vem aqui e ele vem essa chapa aqui ó olha a chapa diferente aquele outro ele balançava e quebrava todo esse alumínio show de bola é isso aí pare dando problema se você gostou do vídeo deixa o like aqui são os meninos que estão mexendo na solda qual a busca a gente está perguntando é porque é o seguinte a gente está utilizando um sequenciador entendeu e nesse sequenciador é a gente ativa primeiro o processador e depois os módulos por conta do estouro é isso para não dar o estouro o que que acontece ah mas como é que ele liga o processador no sequenciador porque ele não tem força para ativar o inversor né aham aí a gente tem que utilizar o relézinho entendeu o relé bota o relé puxa o pulso positivo e negativo da bateria alimenta o relé alimenta o relé quando dá o pulso lá eu só mando o pulso aqui para o de entrada aí já ativa já o pixo pronto acaba o doido de cabeça por isso que eu digo a vocês montação é só com quem entende com um técnico aqui é um técnico ele estudou muitos anos na Havas na Havas aí bicho ele é um cara inteligente entendeu aí você quer montar em sua casa e queima dá problema beleza então é isso aí show olha o vídeo vai estar disponível viu no youtube passo a passo depois manda o seu pix para fazer 10 mil reais que vai ser o valor desse vídeo aqui tá bom tá bom bom